Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez pessoal, olha os puertas aqui indo em direção aos hipos galera, será que vai ter uma fight aqui de hipo contra a puerta? Olha ali ó, ali tem um giga hipo e ali tem um hex hipo também, e lá tá cheio de hipo espino e hipo hex também por aqui Caraca, olha eles tão gritando ali ó, eu tenho que cuidar pra não ser atacado por um giga velho, tem que cuidar Nossa, tô com medo galera, tô com medo Tem um vindo na nossa direção, olha quanto galera, olha quanto Ô, aquilo lá é um Magna? Ou é um T-Rex normal? Acho que é um T-Rex normal Caraca, olha quanto hipo cara, olha quanto hipo aqui, tem até um Quetz ali ó Olha o Quetz aqui velho, isso aqui é o morro do Quetz? Opa, o Quetz teleportou aqui ó, o Jumper, é Jumper agora o Quetz Pera aí, eu vou passar pelo Quetz e eu quero ver eles em direção ao puerta ali que eu vi Acho que era um Giga Será? Vai ter fight aqui? Tá, o puerta tá ali, ok O hipo Giga que tava aqui sumiu, não apareceu Ah não, ele tá ali ó Ele tá mordendo ali, será que ele vai pegar o... o puerta? Não sei cara Ih, vai morder Ou não Ah não, ele tá acompanhando Caraca, olha isso Nossa, olha quanta gente Lembrando pessoal, que pegar os hipos é totalmente ilegal Lembrando Por enquanto né, até eles liberarem de fato né Então isso aqui ou é pessoa utilizando de mau gosto Ou são desenvolvedores Mas é muita gente aqui pra ser desenvolvedor Olha isso galera Tô tudo parado aqui ó Quanto hipo cara Tem o Quetz aqui também, será que eu mordo o Quetz? Vamos ver Mordeu o Quetz Não dá dano? Acho que não dá dano Ô louco Olha ali, olha o Magna Nossa, olha aqui Olha o Magna aqui ó Caraca Olha que da hora Agora dá pra ver de dia Perfeitamente Ih, olha aqui ele Esse aqui é o Magna Que é basicamente um tiranossauro E aí depois do Magna tem o Hipo É basicamente essa a ordem Ele é tipo um tiranossauro maior Você pode ver aqui ó É tipo um juvenil Hipo Basicamente Dá pra dizer assim Caraca, muito louco Eu tô ouvindo muito grito pra lá Será que tá rolando alguma coisa? Não sei Opa Tipo espina Ih, olha lá o Hipo gritando Nossa Quero morder Eu vou morder aqui ó Esse aqui ó Deu uma mordidinha básica nele Tá, vou ficar deitado aqui ó Vamos ver se vai rolar alguma coisa Opa, relaxa aí Relaxa aí Caraca O cara passou na minha frente aqui ó Ai Nossa Ele mordeu, véi Tô me morder Que isso Tô com medo agora De eu ficar aqui Tá, tem uns Hipos ali na água de boa Tão os portos tá saindo ok Tá dois Quetzal lá em cima Olha o Hipo Manda amizade pra ele Não Ele vai tentar me morder Relaxa Relaxa Ou ele vai me proteger Ele tá em cima de mim aqui Eu vou deitar Não Ele mordeu Mordeu ele também Toma isso Sumiu Foi abduzido na minha cara Ué, aquele ali Ó, três Quetzal agora Caraca, que bagunça, véi Só tem Hipo Só eu que não tô de Hipo aqui Caraca, cheio de Hipo, maluco Olha isso Quetzal e Hipo Pra todo mundo é lado Tem um... Olha aqui O jeito que ele tava nadando, véi Tá embaixo da água Olha ele, não tá nadando É o Godzilla agora Parece um crocodilo Né, muito da hora Tem uma reunião de Quetzal lá em cima Ok Tem uns indo... Ai, tem uns indo pra cima do Puerta Pelo menos um que eu tô vendo, ó Caraca, vamos correr, vamos correr Ó o Magna tirando aqui Nossa, três Hipo Rex, véi Três Ah, eu tomei uma mordida de um Hipo do nada, véi Tava só passeando, relaxa, hein Beleza, então Vou pegar aqui outro E tentar chegar ali No... Lago Central aqui, no caso Voltei aqui, só que The T-Rex dessa vez Eu vou tentar me enturmar aqui com os outros Hipos Eu acredito que talvez eles até queiram me caçar Já que eu sou um T-Rex Eu devia ter pego o Uta, né Que é mais baixinho e rápido Eu já tô sem estamina até Tentando correr até aqui Ali tem um Puerta aqui de boa Lá no fundo tem outro Puerta Opa, tem alguma coisa vindo ali Lembrando que o barulho do... Magna É a mesma... É o mesmo som, na verdade O mesmo rugido Do Hipo Rex Então dá pra confundir De repente a gente escuta aí Um Hipo vindo Mas na verdade é o Magna Ou vice-versa, né É um Magna Tiranos Lembrando que o Magna Tiranos É tipo um Tiranossauro Só que maior E um pouco mais forte Eu acho que ele é mais fraco Que um Hipo de fato Não tenho certeza E olha lá Tem um Hipo Rex caído Eu acho que aquele Puerta atacou ele Caraca, quantos Quets, cara Tem três Quets ali Quatro ali Quatro com aquele ali, no caso Caraca E olha lá o Puerta pisando na cabeça do Hipo Rex Tentar atacar aquele ali Toma, toma, toma Vou pegar, vou pegar Morde, morde Morde Toma Olha o cara aqui, ó Vamos pegar Tô mordendo O cara tá zoando Tentando brincar com o... Olha, ele tá mordendo Vou gritar pra ele, ó Na cara dele Tô me ameaçando Ó, me deu uma bicada Uma creda Treta com o Quets aqui, ó Q-Rex vs Quets Infelizmente, né Opa Calma aí Ah, eles tão me bicando Vou sair daqui Ó, chegou outro ali, ó Agora os Quets estão Os Quets estão meio brabinho comigo, galera Ó os Quets Calma, Quets Tá zoando Relaxa aí Ih Ó o Hipo Rex me ameaçando Ih, o Magna Não, Magna, não me morde Não me morde Relaxa Relaxa Nossa, tô com medo agora Tô com medo Aqui tem um Alberto Ó, tem um cara aqui de Alberto E aí, beleza? Mandar amizade pra ele Beleza Gritar pro Magna agora Gritei pra ele Será que eu consigo matar ele? Tentar Vou tentar morder ele aqui, ó Ele não tá dando nem bola, velho Eu acho que o Magna é imortal Olha isso T-Rex vs Magna e nada Tá sangrando até Tentar morder ele Não Nossa Ele me tirou muita vida Mandar o 4 Mandar o 4 Não Não me elimine Não me elimine Ah Ah, velho Não tem como Vocês viram que eu fiquei colado Atrás dele Mordendo, mordendo, mordendo E não deu dano nenhum Nenhum Caraca Eu acho que de fato Ele é imortal Então não tem como derrotá-lo Eu posso tentar pegar o Espino aqui E tentar sobreviver por mais tempo Porém Porém A gente não vai dar tanto dano, né Porque O Espino Ele não tem tanto dano Ele é mais tanque no caso E também não tem tanto sangramento Beleza Vamos se encontrar aqui com os Zipos novamente Com o Magna e os Quetzos Lá no log central E a gente já volta E aí, pessoal Tudo bem? Bom, infelizmente O servidor acabou fechando Por conta que o evento Que tinha esses Zipos aí Acabou Então Eles fecharam o servidor E infelizmente A gente não pôde continuar A nossa épica aventura Mas eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Então, por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Principalmente ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu vou deixar aí No final Vai aparecer provavelmente agora Uns vídeos aí De Ipo Caso você queira se aprofundar E assistir aí Caso você não assistiu ainda E também passe na playlist Porque a playlist Tem várias histórias aí Semirrealismo Família Dupla Casal Então passe lá E confira também E deixe o seu likezão Muito obrigado então Até mais E tchau Fui Tchau 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 Amém.